Aí você vai ouvir a música, quando a música terminar, você vai falar pra mim o que você sentiu e vai falar sobre esse momento marcante, tá? Oi pai, aqui é a Carol. E aqui é a Camila. E a gente veio aqui te agradecer por tudo, te desejar um feliz dia dos pais, que é todo dia. E dizer que te amo e que tenho muito orgulho do senhor, muito obrigada por tudo que você fez pela gente desde que a gente era pequena, por todo o esforço. Te amamos muito. A gente te ama pai, tenho muito orgulho de você. Um beijo, bom trabalho. Beijo. Poxa, o orgulho é todo meu, né? Eu tenho duas filhas maravilhosas, Caroline e Camila. É difícil falar, né? Difícil falar quando o amor trascende tudo isso aí, né? Amor de pai, amor de filho. Mas eu tenho muito orgulho delas também, porque eu vejo a luta de cada uma, né? Apesar do apoio que a gente dá, desse amor incondicional que a gente tem. Mas é bom, é gratificante quando a gente vê que elas caminham com as próprias forças, com os próprios pés, mãos e cabeça. E tem momentos marcantes, são vários momentos marcantes, mas eu posso aqui citar quando elas completaram 15 anos, né? 15 anos quando a juventude está a flor da pele, né? Quando você está praticamente deixando de ser menina para se tornar uma nova mulher, os novos desafios. E ver o crescimento dela, moral, essa coisa toda, profissional, isso é muito gratificante. E um momento também marcante é exatamente a formatura, tanto da Carol como da Camila. Que acabaram seguindo a profissão do pai, né? A Carol seguiu aí para o jornalismo e a Camila seguiu para a propaganda, publicidade e propaganda. Inclusive trabalha até aqui na Rádio Tupi também, está desenvolvendo cada dia, aprendendo mais e evoluindo também. Então eu tenho muito orgulho delas e sou muito feliz com as filhas que eu tenho. Só posso agradecer a cada uma, né? Por me fazer feliz e por me darem força, né? Para todo dia continuar trabalhando, tentando melhorar, para estar sempre do lado delas. E elas podem ter certeza que eu vou sorrir, vou chorar, sempre do lado delas, não há a menor dúvida. Em qualquer situação, estarei com elas. Obrigado, minhas filhas. Eu amo demais vocês. Obrigado. 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 Obrigado.